A última marca dele com a gloriosa camisa do Peixe, ela vem só, Pedro Cavadinha! O torcedor do Santos conquistou esse elenco do Santos, deixou a sua marca, um ao futebol na Rádia Saudita, mas uma história legal que construiu na Mirabelmiro. Subendo-se e despedido com um baita gol, com uma frieza enorme na cobrança do pênalti com categoria...